E fala pessoal, iniciando mais um vídeo do canal, estamos aqui novamente com o Franklin e vamos em busca de mais uma missão no GTA MOL STORY pessoal, partiu, vamo que vamo. Não tenho a mínima ideia de qual missão seja, vamos lá ver. Não tenho mais tempo de mais tempo ainda. Eu sei, eu estou perguntando. Isso é espírito-vá-lo, exercício corpo e a alma. É toda a rádio. Nós somos mulheres e nós somos liberos! Free in the range of liberty! Nós somos mulheres! 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 É isso, é sua mãe? É, Deus te amo, ela é uma loucura. Ela é espírito-vá-la agora, mano. É só ela tentativa. Ei, ei, não se fala sobre sua mãe, ela tem... Eu quero dizer, ela é muito legal como uma mulher, mano. Vamos lá. Onde vem? Nós temos que ir pegar alguma coisa por lá, mano. Nós podemos ir e conversar ao mesmo tempo, meu filho. Por que o que não podemos ir? Abre o bloco? Com a chop? Você tem que ir com a fã. Você tem que ir com a fã. Você está bem, você garotosa, garotosa, garotosa. Vamos lá, irmão, nós não temos todos os dias, vamos lá. É claro, mas... O que você tem? O que você tem? O que você tem que ir, cara? O que você tem que ir? O que você tem que ir? Veja, eu disse. Não tinha mais a tia, mais a retiro de guerra. Eu estou tentando fazer um pedaço. Você vai fazer um pedaço, cara? E não tem ninguém que irá a pedaço, cara. É só que você tem que ser assim. Você tem que saber a diferença, cara. Fã, cara, ótimo. Meu homem vai ser muito feliz, homie. Ela quer me morar de qualquer jeito, para ela conseguir a casa. E o Chope? E aí pessoal, se vocês gostarem também que eu faça meio que vida real, pare de sinal, respeite as faixas aí, vocês deixem nos comentários, né? Eu sei que ele vai ser um bom hook-up para nós. Nós não precisamos de hook-up, filho! Eu sei essas direitos! Você, você sabe essas direitos! Mano, tudo que você conhece é morrer, hustling, cartas de crédito, sustentando gas tankers, homem? Vamos lá, cara! Você está tentando ser um f*** de comodidade ou algo? Filho, essa f*** foi em cima, cara! Olha, filho, eu não me importo morrer, você me sente? Mas eu só quero morrer por algo que importa, filho. Isso é o que os gangstans realmente deveriam ser. E eu sei como isso, mas o G não sabe nada a gente nem f*** de comendente. F*** os OGs de mim. Isso não tem nada que seja pirâmide. Não, 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 escuta o seu bicho um dia, você quer mais uma pessoa para o seu pai? Para o meu grau, esse é o que é sobre isso. Apenas 40 mil reais. Isso não é problema. Ninguém tem valor do banco. Não há de primeir, não faz parte dela, só uma outra coisa. Não, só começar uma outra bora-feira com as pessoas. Isso é class A. Fales de cunto. Oh shit, we gon' keep our disguise on. Ain't nobody gotta know it was us. Yeah, whatever homie, we'll see about that. Chop a free spirit, he bark all he like. I've been told he up in the alley. Hey, what's up, boo? Ain't you little Laida's cousin? Yeah. Damn, you short witty. I was just saying I was trying to holler at you. Em, you ain't hollin' at nothin' over here. Why's it gotta be like that? I'm an OG. And OG, so what? So the fuck what, nigga? It's a million OGs over here. Well shit, how about I put one of these little ex pills up your ass crack? Next thing you know, you're gonna be begging for it, mobo. That's disgusting. What's happening now, D-Man? Ain't no fun if the gangsters can't have none. Man, fuck you, Mark. I ain't sharing no ass with the CGS. Ain't nobody sharing nothing. Man, shut the hell up, bitch. Fuck you, nigga. Man, fuck y'all. Hey, ain't there a law against you, Mark-ass gangsters, insignia, mad-swearing motherfuckers? Oh, so what's up now, nigga? You snitching or something? Oh shit. Bitch-ass nigga. Fuck you, nigga. I'm out of here. Fuck y'all, bitch. Hey, come on. Let's go. Go, go. Get in the bed. He on a bike, man. We ain't gonna catch him. Oh, gangster, we got this. Just gonna get bumpy, Chop. He leaving us behind, fool. What the fuck you say, some folk? We could've creeped up on this nigga. You seen yourself, Franklin? Nigga's a big black motherfucker, nigga. Your creeping days is over. We losing it. Come on, homie. Concentrate on the road. We heavier. Use that momentum and shit. Give me a break, guy. Foot down, motherfucker. It's heavy enough already. Shut the fuck up. I know what I'm doing. Man, look at this shit, dawg. We chasing another motherfucker on a motorcycle. If we snatching this dude, we snatching his ass right. Remember the homies around the block? Man, the homies is lame. Yeah, so we not. They gotta love this shit. Cops on their cell phone soon as they made the ransom card. Triangulated to signal. Ghetto... Ghetto birds all over the place. Surveillance, my nigga. Oh, shit. Damn. He got fucked up. Man, take Chop. Go get that fool. Man, you just sit in your ass with your feet kicked up. Come on, Chop. Come on. Go bite your ass. Get that motherfucker, Chop. What I did? Get him! Don't freak me out. You're close to line here! Holy shit! Ah! You're gonna pay for this! Ah! This right here is one sick nasty ass motherfucking dog. I recommend you give up. Don't let him find you. What the fuck? I thought you were an original gangsta. You're just a motherfucking chump. At least I'm getting a workout. I'm getting the fuck up. I'm getting the fuck up. You're still auck. I'm getting the fuck. You're just a bitch. You're just a bitch. Take him down, homie. I'm getting the fuck up. He hidin' in that train, boy. I got your ass. Man, ain't shit in here. You got a whiff of him, Chop? Lay down, bitch. Why ain't Lamar searchin' this shit? Come on, smell that stinky motherfucker. We in this together, Chop. Let's go. What a chip. Where is he at, Chop? Where is he at? Now it's gone, guys. Hey, Chop. What are you smelling? What are you smelling? Can I confirm? Ah, man. Ah, não. Não acredito nisso. Chop, man. You don't gotta do that. Get out that thing, Chop. You filthy motherfucker. Man, that's... Come on, Chop. Get out there, man. Man, we got shit to do. Not the time, Chop. We gotta go. Let's go, Chop. Lamar's show ain't been training your ass, assy boy. Go, boy. Where's that OG at? Hey, Chop. That smell like a baller. You scared of dogs, nigga? Oh, shit. Screw that dog, man. Don't hump him. Bite his ass, Chop. Get his ass. Nah, man. Fuck you, son of a bitch. That bitch just fucking bit me, man. Shut the fuck up. Hey, man, get over here. Oh, shit. What the fuck, man? I ain't got no beat with the CGF. Cause maybe we doing our own thing. What the fuck, man? What the fuck in the fan, punk? Shit. Hey, Lamar Davis, is that you, nigga? Nigga, shut the fuck up. Just get in. Yeah, that's you, nigga. Fucking idiot. Shit. I said I had no beat, man. Shut the fuck up. Hey, man. What the fuck? Get this fucking dog away from me. Come on. Fuck. Hey, if you don't train Chop, he gonna be a lost cause like you, dog. We gonna stash this dude in my spot. We going back to your crib? I've been there when you was in diapers. Shut up, man. You ain't recognize me. I knew it was you before you took that flag off. You always been dumb, Lamar. Really? Well, I guess that means we gonna have to shoot your ass when we pick up our 40 stacks. You ain't gonna pick up shit. Fares gonna be on you before you can even move, nigga. Be quiet. I gotta make a call. We got you, boy. You calling them on the cell phone, you dumb motherfucker. They gonna trace this shit in a second. We want 40,000. Let's pay me or pay the funeral director, motherfucker. What the fuck you done done? You just gave them our location. Now we gotta let this motherfucker out of here. Get the fuck out of here. And nigga, give me that damn phone. What the fuck? Fuck you. I'll be seeing your soul. The only reason you been seeing shit cause we went easy on your ass. Remember that dog? Oh, you owe me a bike, too, motherfucker. This is bullshit. Take me down the cut. What the fuck is wrong with you, nigga? I was getting us paid. What the fuck is wrong with you, nigga? That was a good phone. A good phone? The cops was all over, nigga. I could have swallowed my card. Try to triangulate that. Alright, motherfucker. You the motherfucker. You better watch out for them ballers. They gonna be on you now. Them cops gonna be on your ass, too. Yeah, I ain't worried about it. I'm a motherfucking gangster. You know how I do? I can take care of my Sizzle. No the fuck you kids, ain't. E é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma missão aqui do GTA. Cumprida. São Chup. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal, hein? Não esquece do like, pessoal. Dá aquela moral aí no crescimento. Divulga os vídeos aí. E até o próximo vídeo. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.